Olá pessoal vamos agora fazer vou ensinar vocês a fazer aqueles conjuntinhos de banheiro né ele exporta sabonete é posso hidratando também aquelas coisinhas para vocês decorar o seu banheiro a base vai ser garrafa pet amassada totalmente amassada a gente tem um resultado bem legal muito interessante garrafa pet amassada aqui ó corta creme e as coisas me botar a escova essas coisas aí eu usei quatro xícaras dessa de gesso para um adecimento e adicionando água aos todos os vamos mexer Então é o que eu vou fazer, ó, com essa aqui do sabonete, né? Bate para sair as bolhas. Coloca aqui o sabonete no meio. Aperta. E aperta bem mesmo. Não importa que ele fique torto, não. O que importa é que fique dê para colocar o sabonete aqui dentro, certo? Vocês vão entender já. Então eu vou fazer isso com esses rejetos aqui e eu volto já com vocês. Olha só, pessoal. Como ficou. Isso aqui nas formas. Olha assim, tudo amassado. Viu? A gente tem que tomar saída o máximo. Então, para essa massa aqui, 40 minutos a uma hora ela já está boa para retirar. E para a gente poder pintar. E eu volto com elas para a gente pintar aqui, certo? Olha só, pessoal. Agora eu vou fazer aqui a bandeja para colocar os nossos acessórios para banheiro. Usando a mesma mistura de gesso e cimento, certo? Apesar de um saco também. E vamos mexer aqui. E sem conhec mostly. O lindo. E tá. Vou colocar tudo no saco. Não tirar o ar. Não precisa também ser muito exagerado não, é só uma base, certo? Tirar mais o ar. Deixar assim e espalhar bem. Aí no final nós vamos fazer esse acabamento aqui, esse acabamento que ficou nas peças. Vou colocar aqui só para dar um peso a mais onde eu quero que fique as minhas peças. Gente, eu vou tentar tirar com vocês aqui o... Aqui ó... Faça o eixo. Dessa marcaçãozinha aqui que justamente não vai ficar para nossa decoração. Então elas ficam assim ó... Aí eu vou pintar a spray prateada e vou usar pérola. Pérola branca. Vou ver aqui o que eu vou fazer. Certo? Já vou voltar com a peça pronta já, para vocês. Aí gente, nosso kit para banheiro já pronto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Olhem só os detalhes como ficaram lindos com as pérolas. Olha aí. As pérolas verde marinho, né? O verde águas marinhas. O verde... O verde água. Eu acho que ficou bem interessante. E eu tenho certeza que vocês vão saber fazer sim. Não tem bicho nenhum. E eu estou procurando buscar aqui para o canal umas coisas bonitas e que vocês possam fazer. Então quem gostou já deixa o seu joinha aí. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Muito obrigado mais uma vez meus queridos inscritos. Muito obrigado que se não fosse vocês eu não estaria aqui hoje mostrando isso aqui. Tem uma coisa que eu gosto, né? E comentem também nos vídeos pessoal. Dê o like que agora o youtuber só notifica as pessoas e avisa depois que dá o like. Que eles reconhecem lá. Sabe como é coisa dos youtubers, né? Então vamos lá. Quero que vocês compartilhem esse projeto. E que vocês gostem também. Dê o joinha aí. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Assim Deus nos permitir Nossa Senhora aparecer de Deus no comando de todos nós. Amém. Tchau.